O dia de Viriato vai ser comemorado no dia 30 de agosto. Neste dia vão decorrer na Feira de São Mateus várias atividades e uma delas é um concurso pelo Melhor Viriato. A FSM TV vai conhecer os vários viriatos aqui da zona de Viseu e vamos provar os melhores. Quantos viriatos em média costumam fazer por dia? Entre 300, 400 até vai aos 500. E alguma vez costumam perguntar qual é que é o bolo mais típico daqui e costumam aconselhar? Ou por norma quando vêm cá já têm a noção de que o viriato é o bolo típico de Viseu? Por norma eles já sabem. E depois também perguntam, mas a resposta é sempre a mesma, o bolo típico de Viseu é o viriato. Acham interessante que a Feira de São Mateus se associe a um bolo que é típico aqui da cidade de Viseu ao viriato? Acho que é interessante divulgar o que nós temos. As pessoas quando pedem o viriato sabem que é o bolo típico de Viseu? Sim. E as pessoas costumam gostar? Adoram. E agora que já conhecemos alguns dos viriatos típicos aqui da cidade de Viseu, eu vou provar o meu e vocês fiquem com a FSM TV, a TV da Feira. E aí 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 E aí